E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra Galera, é isso aí mesmo que vocês estão vendo na tela É a imagem de todos os itens que você pode craftar lá naquela máquina de reciclagem lá, tá galera? É top demais, então brota o like, arrebenta no like Galera, vamos conversar sério aqui, cara O que que tá acontecendo, galera? Vocês que estão assistindo o vídeo não estão dando like Cinco mil visualizações, não chega nem a mil likes, galera Por ver, fica aí se o YouTube tá marcando o like de vocês Dá essa moral pro Tubarão, beleza? O like ajuda a subir o vídeo, galera O YouTube já falou várias vezes que o like ajuda a subir o vídeo, beleza? Vamos ver aqui, galera, vamos colocar um zoom aqui, ó Vamos colocar um zoom aqui pra vocês verem aqui melhor Esse zoom aqui ficou muito grande Aí a imagem ficou um pouco zoada, tá galera? A imagem ficou um pouco... Opa, deixa eu aumentar aqui a tela aqui Ih, ó Pô, bagulho doido, o Tubarão tá doido aqui, tá galera? Beleza, ó Tá vendo aí, galera? Aqui, ó É a parte das roupas, tá? Agora você não precisa ficar procurando lá, não Você tem essa tabelinha na mão aqui Essa imagem na mão aqui Pô, quero que ela fita isso daqui Olha na imagem e já vai na boa, tá galera? Isso aqui vai ajudar muito vocês Beleza? Então, baixa aí Vou deixar o link aí na descrição Pra vocês baixarem direto, tá galera? E vamos lá, ó Tá vendo aqui, ó Essas barrinhas aqui de aço aqui É top demais, tá galera? Aqui você usa o capacete Usa essas roupas aqui Pra você fazer essas barrinhas aqui, ó Tá galera? Top demais A parada de roupa tá todinha aqui, beleza? Agora vamos ver na parte das armas aqui, tá galera? Nas partes das armas brancas, tá? Olha isso, galera Que topzera Caraca, moleque Olha isso aqui, ó O que elas fabricam aqui, ó O que pode dar pra vocês aqui, ó Dá até esse plástico aqui Que é um item novo que apareceu no jogo, beleza? Olha aqui, ó Aqui dá alumínio e tudo Essa barrinha aqui, ó Dá alumínio, ó E aqui, ó No final aqui Aquela katana também dá aquela barrinha de aço Beleza, galera? Agora vamos ver aqui, ó Na parte dos craftzinhos aqui, ó Aquela lata que era um lixão, tá galera? Olha isso Pode te dar até alumínio, cara Pode te dar até alumínio Beleza Esses itens que vocês não estão utilizando Que vocês... Um exemplo, galera Esses caixotes aqui De repente vocês não conseguem mais jogar fora E o invasor pede Vocês podem estar craftando, galera, ó Essa mochila aqui Não vale a pena craftar Essa mochila, né galera? Mesmo que você tenha de sobra Faz um baú com ela, tá? Não vale a pena craftar Então, olha esses itens aqui, ó Topzera demais, cara Muito top mesmo Olha isso aí, ó Até aquela... Aquela estante nova lá Olha isso, galera Olha o cartão aqui, galera Olha os cartões aqui Até o cartãozinho Dá um plásticozinho Ah, no ferro, né Que é fio? Vamos melhorar essa parada aqui, galera Vamos melhorar essa parada aqui Aqui, ó Vou diminuir aqui, galera Porque ficou um... Aí, agora Deixa eu ver Porque minha câmera Tá ali na frente Ali, ó Beleza, beleza, ó Tá vendo aí, ó, galera? Aqui embaixo aqui, ó Tem essa peça nova aqui Que você encontra Na floresta, tá? Naqueles caminhãozinhos Que fica na floresta Aqueles carros batidos Que dizem a motor, tá, galera? Olha, esses itens aqui É top, tá? Esses itens aqui, ó Se você pegar Vocês podem jogar aqui Essa barra de aço aqui É uma das coisas mais difíceis De você conseguir fazer no jogo Tá, galera? É carne de pescoço mesmo, beleza? O motor da moto Tinha que vir coisa melhor Mas não vai gastar Essas peças aqui, galera Não vale a pena, tá? Peça de moto Não vale a pena Vocês gastarem, beleza? Só se de repente Você tiver motor sobrando Tiver três motores, tá? Porque pode vir A parada de clã aí E isso pode ajudar vocês, tá? Com ajudar o clã de vocês, tá? A parte de eletrônicos aqui, galera Tá vendo aqui, ó Essa paradinha aqui, ó Ela te dá circuito Ó O pendrive te dá circuito O telefone te dá circuito Um detalhe, galera É o seguinte Eu postei um vídeo de dicas Pra você não gastar Nem telefone Nem esse amplificador aqui E nem o pendrive Subir o nível primeiro, tá, galera? Subir o nível primeiro, beleza? Olha aqui as armas Que dá pra vocês aí, ó Show de bola Essa parada aqui Dá até aquelas Peças de torreta, tá, galera? Top de bola A imagem tá aí, galera Espero que vocês tenham gostado, tá? Baixa a imagem aí Pega o print aqui do vídeo Ou baixa do link Que eu vou deixar aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Divulga no Face Divulga pro amigo de vocês Porque isso aqui vai ajudar demais Vocês aí Pelo menos na... Na velocidade de vocês Conseguirem alguma coisa, tá, galera? Conseguir alguma coisa Na velocidade de vocês Conseguir alguma coisa Tô com esses itens aqui Vamos invadir direto logo aqui O vendedor aqui Pra gente pegar a nossa paradinha Aqui no vendedor Vamos meter um correio aqui Vamos partir pra nossa gameplay aqui Que o tubarão tá louco Querendo subir aqui As habilidades, tá, galera? Subir o nível de habilidade aqui Eu tenho até uma habilidadezinha Pra fazer junto com vocês aqui Beleza? Vamos colocar um entrar aqui E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos que... Eu tô pra trazer um vídeo mais tarde Pra vocês aí Uma dica aí E... Eu não vou revelar agora, tá, galera? Não vou revelar agora Pra vocês ficarem espertos aí Na parada aí, beleza? Show de bola Vamos pegar aqui o vendedor aqui Tá maneiro Beleza, ó Será que nós Estamos com os itens Todos certos aqui, galera? Vamos ver Eu acho... Não, estamos com todos certos aqui Eu fiz as paradas certinhas Beleza, show de bola Só que é o seguinte Tubarão deu mole de novo Esqueceu de ficar morto, tá? Esqueceu de ficar morto E eu não vou invadir uma floresta Sem a moto, né, galera? É uma floresta Por causa daqueles... Daqueles itens lá Pra gente poder... Farmar legal Colocar as paradas na moto, tá? Principalmente floresta nível 3 E pedreira nível 3 Vamos passar aqui Na nossa caixanga aqui Mesmo gastei o XP aqui Mas é caminho, tá, galera? É caminho Qualquer coisa eu gasto O combustível ali Pra gente ficar... Haha, moleque Ficar carne de pescoço, tá, galera? Ficar carne de pescoço mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos pegar nossa moto aqui Eu quero ver quem tá fechadão Com o tubarão, galera Quero ver aí, ó Já tem 5 minutos e 50 de vídeo, cara Passa rápida a hora, né? E os vídeos Eu reparei que os vídeos Acima de 10 minutos Vocês assistem pouco, galera Assistem pouco Então eu vou sempre Tentar botar 10 minutos Nem é que eu tenho que fazer Uns cortezinhos Nossas cachorras aí, tá, galera? Tem uma fêmea ali Eu preciso de... Daquele... Frangão lá, tá? Aquele peru lá E carne, cara Pra poder botar Pra upar a nossa princesinha Que tá lá Pra poder cruzar ela Com o macho lá E ver se vem o macho nível 2 Pra gente poder Tá cruzando ela Com outras coisas, galera, ó Vamos colocar um exibir aqui Eu não sei se essa parada aqui tem... Ah, não tem, galera Não tem Beleza? Mas eu vou lá O que que eu vou fazer aqui, galera? Deixa eu... Eu vou lá E depois eu venho aqui Na floresta nível 3, tá? Que a gente não pode deixar Passar a caixa de ajuda, tá, galera? Caixa de ajuda É muito importante E vamos que vamos Peraí É, moleque A cobra vai fumar E sábado eu vou tentar Botar os 4 vídeos hoje Que o tubarão tá animado Com você E aí, moleque Vamos lá Tem jogo do vídeo Tem vídeo do jogo novo aí Deixa no comentário Quem tá afim Que eu faço uma série Do jogo novo aí E vamos que vamos, tá? Aquele jogo é top Tô tentando instalar ele aqui no PC Não consegui ainda Mas assim que eu conseguir Vai dar bom a parada ali Vamos ver se a gente consegue Pegar logo aqui, ó, galera Ih, já veio aqui um verdinho aqui, ó Vamos logo Beleza, beleza Uh, galera É Essa malandragem deles Tá carne de pescoço, hein? Essa malandragem deles Tá carne de pescoço, tá, galera? Pessoal, é o seguinte Caiu aqui na caixa de ajuda Limpa a caixa de ajuda Que você Isso, ó Pega aqui, ó Vamos lá Pega aqui Show de bola E mete o pé, tá, galera? A caixa de ajuda não te dá Experiência Eu De repente é um mecanismo Que fica meio complicado Pra kefir, né? Olha Viu, galera? Quanto item bom aqui pra gente Vamos embora Vamos meter o pé aqui, ó Vamos meter o pé aqui Vamos ver o que a gente coloca aqui, ó Ó Vamos colocar aqui Beleza Vamos colocar esse Essa parada aqui Vamos colocar o baú aqui E eu vou colocar esse litro de óleo aqui Tá, galera? Vou colocar esse litro de óleo aqui Vou botar pra dirigir Vamos lá na floresta nível 3, galera Vamos lá fazer uma brincadeirinha aí Pra gente poder ficar top Vamos subir um xpzinho ali, tá, galera? Caraca, tá vindo um montão de coisa pra gente, galera Será que o mutuqueiro aqui Não dá, tá, galera? Não dá Então vamos lá na floresta nível 3 mesmo E vamos que vamos, ó, galera Essas paradas são aqui, hein, galera? Eu quero isso aqui, ó Criação de cachorro Isso é a chance de conseguir um filhote de alta categoria ao cruzar cães Beleza? Vamos lá Essa é uma das paradas mais top aí, beleza? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui Tá no ultra Show Vamos botar pra entrar aqui Vamos que vamos, galera Que a gente... Pera aí, deixa eu ajeitar aqui Toda hora tem que ficar ajeitando o microfone Com a parada que fica meio que balançando, galera Vamos lá Estratégiazinha básica aqui Tomando nível 9, 37 aqui, ó Beleza, show Vamos lá Vamos lá Tem que sempre dar uma rodadinha aqui, galera Porque eles mudaram o esqueminha deles, tá, galera? Eles mudaram o esqueminha deles aí E vamos que vamos Que A gente tem que sumir o suspiro Eu queria trazer pra vocês essa imagem aí Que vai ajudar demais vocês, tá? No que vocês precisam craftar É só olhar na imagem Vocês não precisam ficar colocando ali, tá, galera? Não precisam ficar colocando ali Tá? Beleza, show Rampo com o curito dele aí Ele vai dar um pouquinho mais de dano em vocês? Vai Mas vocês também não se sujam, beleza? Ó Ó Ó Estou agarrado aqui Estou agarrado aqui com ele aqui Show Beleza Vambora, vambora Isso aí, moleque Isso aí, garoto Já matamos 3 Já matamos 2 Caraca, aí tubarão Esquece das paradas Muito rápido, galera Outro Fazer a barba Fazer a barba Entendeu? Cuspiram ali Mas deu pra gente matar um montão agora de uma vez 3 de uma vez E quando tu der duas voltas aqui, galera O ideal é dar 3, tá, galera? Quando você der duas voltas aqui Você já tá com a área limpa Pra você invadir e matar todo mundo no sapatinho Entendeu? Essa é a grande estratégia do jogo, tá? Eu sempre que eu vou farmar aqui Eu trago pra vocês Sempre tô lembrando pra vocês aí Beleza? Vamos lá Ah, dei mole agora, tá, galera? Ó, dei mole agora Vamos matar esse gordão aqui Beleza Show Ele vai pular E a gente pega, ó Beleza Caiu aí, ó Hahaha, moleque Já era Mais 2 A gente viu o fruco dele Veio outro, cara Outro verdinho, gente Ah, galera Eles tão sujando demais a gente, cara Vai complicar aqui, cara Vai complicar aqui, ó Vou chegar aqui na minha nota aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo O lance que eu queria trazer pra vocês era a imagem Depois eu vou começar a farmar aqui Porque eu já fiz uma parada top aqui, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto, abração Fui